É, nossa, realmente tá na hora aí da equipe chinesa acordar, precisa da vitória, porque se perder, o Claudio Ginelli ficaria 2-1, já ficaria na segunda colocação do grupo, e a IDG afundada na última colocação, 0-3. Todo ano tem uma equipe chinesa que dá uma decepcionada, né, que dá uma tropeçada, que todo mundo espera que vá melhor do que realmente ela vai, e por enquanto vai ser na IDG. Que é, lembra, né, a campeã da LPR. É, a campeã, vem com o Cid 1, e um grupo relativamente onde ela e as KT eram muito favoritas antes de começar, né, essa fase de grupos, agora já vimos que esse favoritismo não existe mais. A IDG se perder aqui fica 0-3 e fica muito complicado. A IDG tá num grupo mais difícil, né, do que as outras equipes chinesas, mas realmente esse é um jogo que eles precisam vencer, porque se não chegar na semana que vem zerado, é precisar vencer os três jogos pra ir tentar depender de resultado, pra ainda conseguir tentar passar no 3-3 da fase de grupos. Então, já complica muito a situação qualquer que perder. As três partidas dessa semana, essa primeira rodada, já se complica muito pro jogo de volta. Já que você tocou no assunto, já sempre lembrando dos espectadores, então, que semana que vem, normal, de quinta a domingo, o Mundial rola da mesma forma, só que uma hora da manhã é o horário que começa, né, e aí a gente sabe pra domingo ter horário de verão, começa as duas horas da manhã no domingo. Então, pra todo mundo já ficar preparado que semana que vem tem mais fase de grupos. Dá uma antecipada no horário, mas sim, pode ter mais jogos, ainda que podem ter os desempates, né. Até por isso que começa mais cedo também. Isso, então, é ficar de olho que as equipes vão se enfrentar de novo, todo mundo de novo, mais uma vez, né, que é melhor de um ida, e depois volta, né. No domingo, sai a tabela dos jogos. Isso, então vamos ficar de olho aí nas partidas da semana que vem, mas ainda faltam dois dias, né, ainda falta hoje e amanhã, pra encerrar essa primeira fase. Hoje tá acabando, né. Essa ida, é, hoje tá acabando, ainda falta esse último jogo entre Cloud9 e EDG, que se a EDG vencer três times, um, dois, é pra deixar tudo muito em aberto. E é quem agradece a SKT, né, que praticamente, não que não vá se classificar, mas encaminharia a classificação, né. É difícil ter outros dois times com quatro vitórias e a SKT perder os três jogos, sabe, é probabilidade aí. É improvável. É, realmente, chance baixa, mas a Cloud9 vem brigando também pra tentar, já dá uma garantida, né, já dá um passo maior à frente, rumo a essa classificação, um time que tá jogando bem, e agora enfrenta mais um dos rivais diretos nesse grupo, né, já que, apesar da SKT não ter sido tão consistente assim, ninguém conseguiu vencer deles. E aí já, já estão se distanciando rumo a classificação. Então a Cloud9 tem que começar a pensar mesmo. Mais um segundo lugar e tentar garantir, tentar definir nesse jogo contra EDG. Tem a primeira escolha, na minha visão o first pick tá sendo importante, apesar de ter sido 50-50, lado vermelho e azul até então, mas vamos ver o que a Cloud9 tem preparada pra jogar contra EDG. Vamos ver agora, então, de STV, bora pra partida. Cloud9 contra EDG. E olha, um jogo também acaba se tornando um desempate entre as regiões, porque o NA está 4-2, enquanto que a China está 3-3. E agora o confronto é NA contra a China. Confronto direto aí. A Cloud9 que teve dois jogos no lado vermelho, é a primeira partida que eles fazem nessa fase de grupos do lado azul. Eles deram muito foco pro Ryze, sendo escolhido as duas vezes na primeira rotação pro Jensen. Naquela partida foi, na primeira partida contra SKT, ele foi counterado por Alcance Opea, e na segunda partida contra a HQ, ele jogou demais com os ultimates, dando ritmo de jogo. Vamos ver se ele dá essa prioridade para o Ryze, também do lado azul. Interessante. É o ban da Sejuani já, né? Como segundo ban da Cloud9. Sejuani que vem aparecendo muito no Mundial, a gente até falou mais cedo, não vem com os melhores números, né? É, não está indo tão bem, apesar de ter vencido partidas hoje, né? Entretanto, não está sendo tão impactante assim. Legal. Agora o ban da EDG na Jana. Vai limitando um pouco as escolhas, mas você banir só um suporte nessa primeira level de mans, não necessita que o time adversário pique um suporte, né? Dê um first pick no suporte. Porque ainda, mesmo que agora a EDG pique o Rakan aqui, ainda sobra a Lulu, né? Então ainda tem muita coisinha aberta, passou o Jarvan e a EDG garante. E eu acho que esse pick de Zaya foi pra isso. Eles podiam garantir a Lulu, ia sobrar o Rakan, ou garantir o Rakan, eles podiam pegar a Zaya do outro lado, mas pegou a Zaya e falou assim, vai, pega o Rakan. Se você não pegar, vai ter Zaya e Rakan. E se você pegar o Rakan, eu vou ter a Lulu com o Zaya, que continua sendo muito forte. E a Cloud9 que jogou de Zaya, o Sneak jogou de Zaya contra a HQ. Acabou se dando muito bem. Era uma Jana, no caso, na mão do Smoothie. Agora vai ser outro suporte. Está aí o Lulu Rising. Perfeito, né? Interessante. Vamos ver se fecha o Rising de fato agora pra evitar que ele seja banido na segunda fase de Buzz, né? Interessante os números do jogo. Seis vitórias e uma derrota só. Então, assim, não é só o P que vem se passando forte nos jogos, mas ele é impactante a ponto de vencer. Se não vier o Gragas aqui, eles vão ter um leque reduzido de caçadores pra escolher na próxima rotação, né? A EDG já está mais ou menos garantida com a chance aqui do Jarvan. E vem agora a Syndra. Também não é uma campeã que eu esperava ver nessa primeira rotação. A gente está apontando aqui que principalmente as três primeiras escolhas são suporte, atirador e selva pra você não ter limitação nas escolhas desses campeões pra próxima rotação. Já que aqui já está banido o Sejuani, a EDG, que já tem o Jarvan, que pode ir pra selva, tem muita liberdade de banir dois caçadores, que seja Gragas, Rexai ou mesmo ali dali, que o Contrax já usou, o Ezreal, que também está forte. Então a EDG tem uma liberdade maior em banir caçadores agora. É, mas a Cloud9 está dando um foco pro mid na primeira rotação. Três jogos, eles ficaram três vezes o mid como na primeira rotação. Duas vezes o Ryze e agora a Syndra. Então é pra deixar o Jensen em algo forte. Não interessa se vai tomar counter, se não vai, é pra deixar o Jensen em algo forte. A resposta do Lucien é comum, né? Então é interessante que você já tem ali o counter, né? Justamente do Lucien. Só que o Lucien não vem sendo aquele campeão mais forte do Mundial, por enquanto, não venceu. Então você vê que tudo bem é uma resposta, é um counter, mas até que ponto é importante você ter um counter e se diante do restante da composição não encaixa tão bem? Tem que ser bem jogado, né? Tem que ser bem jogado, bem executado. É o Scout, é um grande jogador, dá pra fazer esse Lucien funcionar. Tem um Jarvan do seu lado pra chegar muito forte e tentar gankar esse Cinder. Ainda não tem mobilidade, então pro Jarvan chegar e encostar é bem fácil. E olha os Bans na selva. Ezreal e Hexai, dois campeões agressivos pra não deixar o Contrax ser efetivo. Claro, ainda tem a Nidalee dele que é boa. Pode ser uma opção. É, o Ezreal foi o caçador que o Contrax utilizou ontem na vitória contra a HQ, então estão fechando aí um campeão que já foi mostrado pela Cloud9 e a Hexai, que é outro que permite que você jogue um pouco mais cedo no jogo. Interessante, né? Esse Banda Cloud9 na Elise, que apesar de ter sido apontado anteriormente como uma caçadora forte pro Mundial, ela praticamente não tá aparecendo e esse Jarvan já tava, não diria que 100% na selva, mas já era uma opção que segura. Aí o DG pode agora escolher um top laner como foi agora. Chogar, fortíssimo, tinha vários outros top laners bons também abertos, como por exemplo, o Malkai, o Shen, o próprio NAR, e aí, acho que esse Bando foi muito, muito certeiro mesmo pro time da Cloud9. Na Gragas agora, pra tentar fechar. O Gragas ainda tá aí, né? Pra ser pego, né? Se quiser ser seguro. Claro que o Context pode tentar jogar de alguma coisa ainda mais agressiva. Shen, encendo ali a roça pro topo, o Slecht, vão ter dois atiradores, então o Shen é bom contra dois atiradores, cancelar os ataques, dar a corrente das sombras, fazer isso ali de frente, proteger a Zaya, e agora o Sbúr fazer o pique. Tudo que você falou, o Gragas também faz. Sim, sim, sim. O Gragas pode ser a escolha, vamos ver. Ainda mais, é bom o Shen contra dois atiradores sendo um Lucian, porque comparando com o Cork, o Cork ainda é capaz de causar dano com as habilidades, mas depende também do dano do ataque básico. O Lucian depende muito mais dos danos, dos ataques básicos, da passiva, de estar encaixando esse dano pra conseguir impactar. E agora, interessante, o Graves aparecendo. Não tava esperando ver o Graves aí nesse Mundial. Lembrando que ele chegou a aparecer na fase de entradas nas mãos do Conde, só que foi numa partida... Foi mais um show match ali, né? Exato, foi uma partida festiva porque a Team W já tava classificada e a Game já tava desclassificada. Isso. Aí o Conde pegou o Graves, fez um show pra nós, agora é diferente, aqui tá valendo classificação. E eu gosto, porque continua com o estilo agressivo do Contractz, sabe? Ele vai partir pra cima, se encontrar com o Jarvan, tem dano, tem mobilidade pra sair do Jarvan, pra sair do Hakan, pra sair do VAR, se precisar desviar. É aquilo. O momento não é o melhor para o Graves, mas vem ainda como um pick como o Kha'Zix, por exemplo, que não aparece tanto. Vem como um pick situacional pra encaixar aí no estilo de jogo do Contractz da Cloud9. Vocês acreditam que seja um pouco a ideia parecida do EZ, já que o EZ tá banido, pega o Graves pra confrontar esse Jarvan, principalmente se se encontrar na selva? Sim, sim. Acho que a Cloud9 já devia estar preparando um pouco esse Graves pra aparecer. É interessante que ele pode aproveitar do Cataclisma, da parede do Cataclisma pra voltar o tiro dele do Ken. Então o Jarvan pode acabar se complicando, tentando bursar o Graves, o dano inteiro retornado e é um campeão que não que sempre fez sentido, mas que ele ainda tem as suas forças. Acredito que a questão que ele faz rapidamente a selva não é, com certeza, uma das primeiras prioridades de pick pra selva, mas acho que pode aparecer bem. Eu vejo ele como um campeão bom pra jogar contra o Jarvan, principalmente. Vamos ver se vai funcionar agora, já se tiver partida, como falei, importante pra Cloud9 se vencer, termina essa primeira semana do Grupo A, na segunda colocação, enquanto que a Fundared, DG no 0-3, e meio que aí ficaria a disputa entre SKT, Cloud9 e HQ. Engraçado que saiu também ali uma imagem, um teaser da skin vitoriosa desse ano, ninguém sabe se é do Graves, se não é, GSTV até chegou a falar que gostava mais do Graves antigo do que do Graves novo, do kit dele. Podia fazer um campeão novo com o kit do Graves antigo. Muita saudade. Pra você que era minha AD Carry, esse Graves não funcionava mais. já foi o tempo dele. Já foi o tempo dele. Então vamos pro jogo agora, última partida, vale pelo terceiro dia de fase de grupos do Mundial 2017, Cloud9 contra EDG. Cloud9 do lado azul, EDG do lado vermelho, EDG 0-2, precisando urgentemente de uma vitória pra não ficar muito complicada nessa fase de grupos e se conseguir, aí reseta o grupo, que vão com a três times, um, dois, vai ter uma semana ainda pra pensar, até quinta-feira que vem, pra jogar as suas partidas. E digo mais, Tixinha, não importa os outros resultados, os outros grupos, seria a decepção da primeira semana. Porque por mais que a Fenner que fique 0-3 já fez uma fase de entrada muito ruim, o Fenner Bat poderia ficar 0-3, mas sempre bom lembrar, é um time que vem de uma região white card. Misfits. E a Misfits, mesma coisa, que também não vem fazendo. Na verdade a Misfits tá 1-1, a Flash Overs que ficaria 0-3. Então assim, você vê que a Flash Overs é aquela história, sempre, sempre, sempre é o time que chega aqui, a gente espera alguma coisa, mas no fim, decepciona. Chega até aí pras quartas de final, um time que consegue classificação, que consegue passar da fase de grupos, mas nunca convencendo, nunca mostrando aquela força e mostrando ser aquela equipe que tá todo mundo esperando, não só no Mundial como no MSI, um time internacionalmente que não tá conseguindo impor o seu jogo. Nós vemos aqui uma pequena invasão do time da IDG, a batedora na mão do Scout como primeiro grande item, e ele que tava de curar mudou pra purificar. Olha, tem o Shen, tem a Syndra, ele precisa despurificar. Com certeza, né? Sai desses controles de grupos. E enquanto isso, na rota inferior, ambos atiradores com o escudo relicário. Tende a ser uma rota, então, bem parada no farm, tentar crescer o suporte, dar o ouro pra ele, os recursos, né? Sentinela destruída agora da equipe da Cloud9, a IDG tenta roubar o vermelho. A IDG viu o Contracts, tinha uma sentinela bem avançada ali atrás da selva do time da Cloud9, ao menos eles não deixam esse azul resetar, é isso que eu ia falar. Perde tempo, né? O Contracts ali, diga. Não, tá aí então. Enquanto isso, o Jensen e o Scout ficam nessa rota do Mei, mas já é uma pressão do Lucian, né? E é bom reparar que é o normal que a gente vai ver nessa pressão no início, só que depois do level 6, aí sim a Syndra pode tentar virar um pouco melhor em cima do Lucian. É, o Contracts pegou, então, o bônus vermelho, ele vai seguir a sua rotação normal. Você comentou da rota inferior ser uma rota mais passiva, mais tranquila, focada para o farm, mas o Smuky ainda tá de trovão. Então tá aí, causando bastante dano para cima do Meiko, causando bastante dano para cima do I-Boy, então, de fato, a Lulu ainda vai incomodar por ter esse trovão. Isso que é fato, né? Você tem o potencial de dano ainda assim, né? Nossa, o Impact. É, por uma troca intensa, o Mouse aqui agora recuado, já tá ali, inclusive, tomando sua última poção. Situação perigosa aqui, agora se ele pega level 2, pelo menos tem o mesmo número de skills que o adversário. O Impact não conseguiu passar ali a espada ao Jensen. Também foi pra cima, tá aproveitando o momento, não é a hora de brilhar, é pegar esse early game essa lane phase e forçar o Jensen. É, mas olha, o Scout perdeu um pouco de vida para os minions, se conseguir o Jensen pegar o level 3 e dar o combo, pode ser o momento ali para o Jensen ganhar a troca do Mouse. Exato, chega agora o Gank e quase garantiu a eliminação. O Mouse ficou do lado da torre, então acabou, aí é, o Jensen conseguindo o combo que eu falei, estourar o trovão e resetar mais ou menos a troca, ele tá com a mesma vida do que o Lucien. E o Mouse ficou do lado da torre ali no topo, ajudou demais o Graves, não sei o que, aí ele ia rebater e causar bastante dano. Ficar de olho no Contract, já tá de double buff, como ele vai acelerar, mas de novo o Clear Lump tem ali visão de onde está o Contract. Falando nele, né, é um jogador que quando chega no Mundial sinto ele um pouco apagado, né, um cara que nas estatísticas, nos números, é surreal. Vai ter jogado de novo na rota superior, o Mouse aqui mais uma vez sob pressão, Contracts level 3 dessa vez, então agora já tem seu kit completo de skills ali, claro, sem ultimate, pode tentar aproveitar e até mesmo fazer o dive aqui. É, tá estacando a onda de Minions, o Impact tá demorando pra empurrar, vai deixar duas ondas de Minions ali chegarem, o show ainda não tem tanta força pra limpar rapidamente, foi, precisa dos Minions ali de baixo ajudando, que aí ele vira um agro também pra cima do Mouse e quem sabe consiga um abate. Contracts vai terminar de fazer ali esses Krugs, vai dar de cara com o Clear Love, demorou então pra criar a jogada, esse dive não vai acontecer. Não vai acontecer, nossa, eles se inverteram as posições, um foi pra cima, outro foi pra baixo, tá aí agora, passaram ali pela Palette, né. Contra a Isa não utilizou ainda a Florevidente, sempre lembrando que quando você usa a Florevidente você também revela onde você está. Assim, pode não ser o Graves, mas tem alguém ali, né, estourou a Florevidente. Aí você olha que tá todo mundo nas rotas, só o Graves. É quem tá na Selva, principalmente nesse começo de jogo quem vai estourar a Florevidente é o Caçador. Primeiro recalho do Impact, já volta com duas espadas longas, bem pro dano, pra terminar, fazer uma tiamate, ser agressivo, já que ele fez essa escolha de Shen contra o Shogar. O Clear Love, que já fez sua primeira volta rápida no jogo, vai montando aí o seu item da Selva. Enquanto isso, o Clear Love, né, foca aqui realmente em continuar no farm, de repente pegar aquele level 6 que fica tão, muito mais forte o gank do Jarvan, ouro na tela, não é ainda a grande diferença, até porque o jogo não tem nem 5 minutos ainda de partida, mas se destaca, né, quase 200 de ouro de diferença pro Impact e também tinha uma pequena diferença na rota inferior. É, o Scout 37 minions contra 25 do Jensen. Jensen tá numa situação muito complicada, ele sabe que esse começo de jogo, o que ele precisa é não morrer, mesmo que ele perca minions, que ele fica atrás, ele não pode morrer pro Scout e deixar o Scout com espaço pra passear pelo mapa. Aqui na rota inferior, o Sneak e o Smurf sendo pressionados também. Exato, né. Só ainda falando agora que a gente tem o Clear Love de novo na tela, né, que como eu falei, no Mundial eu sinto que ele é um pouco apagado, né, todas as edições que a EDG participou e o Clear Love estavam em todas, ele não foi o cara que a gente esperava que ele fosse como ele é na LPL, que ele domina a Selva. Acho que principalmente ano passado, que nós tivemos até documentário falando sobre a carreira dele, sobre a vida dele. A equitativa era imensa em torno dele. Chegava como o melhor caçador do mundo, né, com todo mundo falando dele. E a EDG vinha com favoritismo pra bater na SKT, né, ser a grande equipe do Mundial. E aí a estreia, ele foi dominado pelo Revolta e depois do resto do Mundial nós vimos que ele teve altos e baixos, grandes partidas e bem, sendo um jogador bem inconstante. Então, acho que precisa se provar um pouco mais internacionalmente. Claro, ainda assim é um grande jogador. Sim, sim, não tiramos o mérito das mecânicas e das conquistas que ele já teve, né, mas quando chega no Mundial realmente deixa um pouco a desejar, pode ser que esse ano seja diferente. Lembrando da história da EDG como organização, são três participações no Mundial e as três chegando nas quartas e perderam nas quartas. É um time que não consegue ir além disso, sempre chega com uma força, com favoritismo, faça pela frase de grupos que relativamente pra uma equipe desse calibre acaba sendo fácil, Jensen. Olha agora o teammate, o scout está aproveitado, achando o Contrax, vai virar em cima do scout, pode sair o Force Blood, tenta um dano em cima dele, agora sim, Force Blood nas mãos do Jensen. Uma falha de comunicação do Mouse, tinha que ter avisado que o Impact tinha e o teammate poderia chegar a proteger. O scout foi seco atrás do Jensen, sem visão do lado, não sabia também se podia chegar o Graves do Contrax, que está a level 5 enquanto o Killer Love está a nível 4. Vacilo da EDG, falha de comunicação, a Cloud9 abre o placar. Olha agora, o Contrax até utiliza o Golpear, o Golpear também utiliza pelo Killer Love, porém consegue virar muito dano, o Jensen está sem mana, tenta virar em cima do Killer Love, está chegando o Mouse na sequência, o Contrax não para, tenta a eliminação, vai conseguindo agora, faltou um ataque básico, o Killer Love ainda está vivo, o Mouse tenta a perseguição, não tem ultimate o Mouse, por isso que não pode usar, ainda tem o pinstorno agora para o Contrax sair, e ele vai sair vivo. O Mouse tentou adivinhar ali com a ruptura muito à frente para dar o knock up no Contract, e não conseguiu garantir o abate, sai vivo o Contract e o Killer Love que jogou bem, porque deu o escudo na hora que veio o último ataque básico do Graves, que iria pegar o abate. Então bem jogado pelos dois caçadores, um show de mecânicas aí. Com certeza, tem uma coisa que eles sabem, é de mecânica, enquanto o Killer Love iniciou aqui, o Azul agora vai deixar o Scout finalizado, utiliza ali o seu escudo mais uma vez, e pronto, o Azul nas mãos do Scout, e agora vira a rota. Agora a Syndra já tem uma rota um pouco mais fácil, tudo bem, Rex Rinker nas mãos do Scout, o grande ponto é, Scout tudo bem, mas também não é mais momento de matar o Jensen. Sim, é o que você falou, acaba não é que vira a rota, mas o Jensen fica muito mais tranquilo pra jogar. Ele chegou no farm, tirou a pressão de onda de Minions, pegou a bate, está aqui do Lacri Negro, está com o capítulo perdido pra Temana poder spamar mais as suas habilidades, e a Syndra já chegou num momento que pode burstar facilmente o Lucian, mesmo o Lucian tendo aí o Rex Rinker. O Scout foi, depois que desviou do combo do Jensen de Ator do Ar, mas aí tomou todas as esferas e a chegada do Contrax depois do Flash e ataque básico do Jensen. Mesmo porque, mesmo sem o ultimate do Shane, o Contrax já estava ali, e o Scout não tinha conseguido o dano necessário pra matar o Jensen. O Jensen ainda tinha o curar. Acho que de tudo que aconteceu no lance, o mais estranho foi realmente o Scout. Nossa, permaneceu muito tempo, comprou uma briga que foi estranha, porque você não tem visão do caçador, aí você vai, avança, poderia ter chegado num dive, foi bem estranho mesmo. E outra, ele não tinha o dano, como você disse, tanto dano assim, não tinha informação do impact com o ultimate, que deveria ser passada, então um pequeno vacilo. Lógico, aproveitou que não tinha o ator do ar, o Jensen, é aquela janela de oportunidade. A volta da rota inferior já foi feita, o Sneak vem com a espada da GPC, enquanto o iBoy vai fazendo a build famosa do Varos desse Mundial com o Linsu. Exato, com bastante velocidade de ataque, lembrando que na passiva do Varos ele também ganha velocidade de ataque, quando elimina as unidades, então você consegue ali rapidamente chegar a um poder máximo do Varos. Lembrando que também vai ter o Turibulo, então é mais um tipo de ação que vai ajudar ele a ter velocidade de ataque. E o Jensen fazendo a Tab Ninja, tem dois atiradores, tem o Jarvan, tem o Chogar, então todo mundo que vai ter ataque básico ali, que pode chegar pra cima dele, a armadura que ele vai receber pra tancar também esses três carries que tem no time da EDG, ele tá tirando ali o mouse, então rapidamente uma boa bota defensiva pra ele. Nosso Clear Love utilizar o Spin Store agora, pronto, colocaram a Sentinel ao mesmo tempo, então os dois caçadores estão cientes do posicionamento, vai até passar aqui pela parede, não vai tentar nenhum tipo de troca, a Rottenfrew já recuou, o Contrax volta a farmar, vai pros Crux, o Contrax tá level 6, mesmo level agora pro Clear Love, então a gente pode começar a ver um pouco mais os caçadores, principalmente o Jarvan, que ganha um potencial muito grande de abate, justamente no cataclismo nesse controle de grupo. Tem que aparecer mais, né, o Clear Love não tá conseguindo ser tão efetivo, tão presente, mesmo porque o pick de Graves vai fazendo o Jules, já que ele invade, encontra o Clear Love, bota ele pra correr, recua, então fica um pouco mais preso no mapa aí o caçador do time da EDG, e nós vimos que a escolha de itemização, principalmente, Sneak, saiu bem, exato, de itemização, olha o Scout, olha agora o Scout, atacaram pelo Contracts, pode ter o ultimate do Shen, é sempre o combo, junto com ele, atortuado, o Teasel purificar, mas eliminado pelo Impact. Enquanto isso, o Clear Love tá chegando. Passa o ultimate, o Clear Love chega agora, bom pra cima justamente do Smooth, ele ainda tá vivo, o Cataclisma, finalmente eliminado pelo Clear Love, mas a primeira atoa do jogo vai caindo na rota do meio. São três jogadores e o Contracts com o Graves pra ajudar, não tem tantos minions, mesmo assim, nada do que o Mouse possa fazer pra parar, a Cloud9 vai conseguir o First Brick no jogo, abrindo ainda mais vantagem pra cima da EDG. É, e a gente vê que o Purificar não adianta porque é tanto controle de grupo que só o Purificar não vai parar todas as pretensões da Cloud9, agora a EDG vai compensar a perda da Torre do Meio, mas claro, é mais interessante você levar a primeira Torre pelo Ouro Oeste. Ele deu o Purificar na Torre do Ar da Syndra, em seguida tomou a Corrida das Sombras do Shen. Então não tinha pra onde correr outra, o Jensen ainda tinha o ultimate, combar o ultimate dele com o do Contracts pra finalizar o Scout, tá aí o replay da jogada, o Scout do lado do terreno, garantindo que passe pro Graves acertar o seu dano e chega com o teammate o Impact novamente a jogada dele com o teammate pra rota do Meio. E lá na rota inferior, o iBoy e o Meiko desistiram do Sneak, sabendo que o Sneak tinha o teammate, então ele poderia desviar facilmente do teammate do Varus. Eles focaram o Smooth, focaram a Lulu e garantiram o abate na mão do Killer Love. Isso é Lulu, né? Ganhou um tempo muito grande pelo escudo, pelo curar, pelo crescimento virente. Você ali forçou o teammate do Jarvo. Tudo bem, né? Daqui a pouco tá pra voltar, mas você vê que nesse tempo que a Claudinelli ganhou pôde destruir a primeira torre do jogo de forma muito mais segura. Scout agora, que tá sendo bastante neutralizado na partida, até tem dois minions a mais no momento que o Jensen, só que realmente quem tá aí com abate e assistência é o Jensen, quem tá conseguindo jogar melhor ele, claro, com o apoio do Contracts, que tá girando muito o jogo. E do Impact, né? Que sempre tá outando ali pra proteger se precisar. Grande diferença é a volta dos dois suportes. Enquanto o Smooth tá bem preocupado em finalizar o Turíbulo e ele finalizou, do outro lado, o Meiko ainda tá fazendo pegar sentinada de controle. Tinha duas, gastou uma, tá com poções, não tem o ouro adicional do Frost Brick, então, isso acaba toda essa diferença pro Smooth ter já cedo no jogo o Turíbulo, enquanto o Meiko ainda não em Impact. Situação complicada, o Maus não tem ultimate ainda, mas daqui a pouco tá pra voltar. Enquanto isso, tem Flash no Impact na sequência, então ele utilizou Corrida das Sombras e Flash vai sobreviver. Em troca disso, o Dragão foi eliminado. Agora a EDG pode levar a primeira Torre do Topo e até quem sabe forçar um Aralto. É, tem a Torre da Roda Inferior também pro time da Cloud9. Já está por ali o Contract, roubando o Bônus Azul, vai deixar na mão do Jensen, então seria essa troca Dragão, Bônus Azul e Torre Tier 1 da Roda Inferior por Torre Tier 1 e Aralto na Roda Superior pro time da EDG, que vai acabar caindo. Mas foi um bom Flash do Impact ao longo dessa jogada, antes do ultimate e do combo do Meiko, porque se não depois não daria pra desviar. Exato, aí seria tarde demais, né, a perder ali o Feitiço. Tá aí agora, Torre sendo focado no Fetatão com o Hit, nossa, mas a Torre tá com a vida cheia, vai demorar muito pra cair ainda, apesar de que chega outra onda de Minions e claro, Contracts, sendo ali também um Grave, sendo um Grave de potencial de dano, pode ajudar agora a destruição da Torre. O Znik vai ter o W dele daqui a um segundo, o W dele vai ajudar bastante se quiser utilizar, mas nem precisou, já tá aí destruída. Segunda Torre do jogo pra Cloud9, 2x2 empatado em objetivos, Aralto iniciado, resetado esses objetivos, nós temos 2.000 de ouro na frente pro time da Cloud9. Tudo bem que o Aralto, né, se for bem utilizado, pode servir com mais uma torre. Olha agora o Clearlove, tem que sair, o Impact faz a cobertura, a Syndra do Jensen tá próximo, já voltou pra base o time da Cloud9, então esse Aralto aí vai ficar se duvidar pra Cloud9. Muito bem jogado pelo Impact, agora ele vai resetar, já que os cards estavam chegando primeiro, estavam fechando, mas resetou, cancelou, a vantagem que tinha aí de mapa pra Cloud9 ter 3 jogadores no bot, não existe mais, a Cloud9 se reorganizou, conseguiu o espaço no mapa e não deixou esse Aralto ser feito bem jogado. Perfeito, enquanto o Scout vai pra rota superior, busca sempre o farm, agora avança um pouco essa rota, finaliza aqueles minions, gasta até mesmo o Ultimate, ele que tá partindo pra espada do Redestruído, de repente até fecha agora, enquanto isso o Sneak claro faz a jogada inversa, vai eliminar os minions da EDG pra conseguir também fazer o seu farm. É bom reparar que ping no vermelho, o Aralto ainda tá vivo, a gente vai entrando na casa dos 15 minutos de partida, um jogo que por enquanto a gente sente muito mais a Cloud9 tentando. É, a Cloud9 que dá o ritmo. Pelo Graves, pela jogada com Impact Level 6, a Cloud9 utilizou muito melhor o pico do Level 6 dos seus campeões. Lógico, na rota inferior tem um Hakan com vários, é a jogada, é forte, o engage é rápido, eles fizeram isso uma vez, mas não transformaram isso em tantos objetivos, não rodaram tanto mapa quanto a Cloud9 rodou com Impact e com Contracts, pela presença global que tem o Impact com o Shen e pelo dano que chega também o Contracts. Acho que a Cloud9 tá muito bem organizada, tá me surpreendendo nessa fase de grupos, depois do que a gente viu na fase de entrada. Flash agora em cima do Jensen, ele ainda tem o seu Flash curar, vão virar em cima agora do Clear Love, acaba desaparecendo o Clear Love. E mais uma vez, Chichinha, essa jogada é fácil de ler. Você é o ult um alvo da Cloud9, o Shen vai ultar atrás. Então, você vê como não teve perigo, o Jensen ainda tinha curar, a Lulu ainda tinha curar e o Ultimate tava muito seguro. O time da EDG não chegou nem próximo de eliminar o Jensen. 3 a 1 pra Cloud9, mais um abate na mão do Impact, Aralto sendo iniciado, vai ser feito tranquilamente, já que o Clear Love não está vivo no momento. O engage da EDG é bom, mas no momento falta dano. o Scout não vencendo, mostrando o porquê ele escolheu esse Lúcia, não abriu vantagem, não pegou kill, não conseguiu ser opressor pra cima do Jensen, não foi o diferencial. É só lembrando que nesse Mundial a estatística do Lúcia é 3 jogos, 3 derrotas. Você vê que não vem funcionando e agora se a EDG perder poderia ser a 4ª derrota em 4 jogos. Realmente não vem fazendo melhor das partidas. Contrax agora pode usar o Aralto se quiser, já coloca uma setinete contra ele pra realmente controlar. O Tia comentou porque ela tá prestes a cair também. Então às vezes é melhor você aguardar o Aralto. Ele vai deixar pra segunda torre, quem sabe fazer a Tier 2. Já destrói essa, ele termina ali, já usa ali no topo mesmo e destrói a Tier 2 caso a Cloud9 queira. O Smooth já vai dando uma recuada pra proteger a rota do meio, deixam somente o Sneak ali pra destruir, não vão usar agora. Ainda tem mais 3 minutinhos desse Aralto. E a GSTV de novo uma EDG que é uma somada de decisões no mínimo duvidosas. Não tô conseguindo executar bem a composição deles. Esse pick de Graves foi muito bom pra neutralizar o Jarvan. Agora a Cloud9 tá fechando aqui. Daqui a pouquinho a GSTV fala, olha o scout, foi pego. Enquanto isso tenta a perseguição, perde bastante vida, o Maus fez a linha de frente, mas no fim permaneceremos no 3x1 no placar. É, o jogo da Cloud9 acho que tá conseguindo se desenvolver melhor. Porque eles têm meios, eles têm formas de criar jogadas como a gente viu nesse último momento. E eles estão conseguindo também dar assistência pra quem eles precisam. O XIN entra muito bem pra esses momentos. E é isso que a Cloud9 tem que continuar fazendo. eles estão levando a melhor nessas lutas, então é só continuar buscando os objetivos. Leva a primeira linha de torres, depois tenta fazer o barão e tenta vencer a EDG na visão, porque a EDG parece que chutando um pouco já, não estão conseguindo achar formas, não estão conseguindo achar caminho, podem amargar a terceira derrota jogando em casa e parece que estão tentando jogadas que não tentariam normalmente. A Cloud9 tem que aproveitar desse momento, aproveitar dessa fraqueza e ir pra cima, ir atrás. O scout não tá conseguindo aparecer no jogo, então a Cloud9 tem que esforçar, tentar garantir esse 2x1 pra fechar o grupo. Perfeito, STV, obrigado pela análise e assim, eu espero o replay pra ver de novo o lance e realmente é inexplicável, não tem o menor sentido. E de novo aqui eu vou falar do draft do time de EDG, porque faz uma jogada dessa e tem dois atiradores com uma curta distância no ataque básico, quem vai aproveitar desse flashing gate que o Rakan vai lá longe pegar que o Jarvan vai lá longe. Só o Jarvan chega. O Jarvan vai chegar, mas dos atiradores, dos carries, quem vai aproveitar? Ninguém. Não tem o Kog, não tem uma Tristana, não tem uma Jinx, vai ser muito difícil aproveitar desse tipo de jogada. Então vem surtindo efeito, olha agora, atordoado, Kirliob, ultimate em cima dele, ainda não eliminado, com Trax, não conseguiu encaixar o ultimate, por isso que o Kirliob saiu vivo. Acho que mesmo assim não acabaria não eliminando, mas foi um bom trabalho dos dois ali, Jensen e Contractz andando juntos, utilizando bastante desse combo level 11 dos dois, então tem ultimate nível 2, podem abusar bastante dessa mobilidade e desse dano. Dragão das Nuvens vivo, iniciado. Iniciado, então mais o Dragão das Nuvens no campeonato, vai ficar agora nas mãos da Cloud9, tá chegando agora o Mouse, mas tarde demais, não tem nem como contestar, dois jogadores que passam pela parede ainda por cima aqui, então fica bem tranquilo a situação da Cloud9, conquista então, vai criando mais uma condição de vitória, o jogo já está bom para a Cloud9, ainda com dois buffs, ajuda. Contractz um nível na frente de The Love, Impactz um nível na frente do Mouse, olha o Scout, o que é isso o Scout? Exato, o Scout acabou por ali, enquanto isso quem tentou iniciar foi Impactz, a torre do meio bastante danificada, mas ainda em pé, e agora sim, mais uma vez o jogo dá uma acalmada, de linha T1, ainda resta da EDG a T1 da rota do meio, na verdade, a EDG destruiu, perdão, da Cloud9 ainda resta uma torre, né? Sim, a Cloud9 só tem uma defesa, atirando a rota do meio, enquanto, olha, roubou o vermelho, exato, mas ainda sem iniciação na sequência, o Ultimate do Shen parece replay, teleporte do Mouse, será que ele vai descer? Ele tá ficando, ele desceu, ele vai tentar agora a luta, vai chegando agora o Key Love também, tenta iniciar a luta de novo o time da EDG, foi pego agora o Sneak, consegue uma boa eliminação, o Impactz ainda tenta sair vivo, o Flash defensivo, também teve a chegada do Jensen, tenta agora segurar os jogadores da EDG, a luta vai ficando boa para a equipe chinesa, o Mek tentou iniciar a luta, acaba ali até utilizando agora o Arauto, o Graves, o Contorce, quer acabar o Arauto, sim, acabar ele teve que utilizar de qualquer jeito, o Contorce vai dar de cara com o Mouse de Instant Mate, Mouse, e o que você tá fazendo aí meu filho? Eliminado, o Contorce não para, não para não, tá grande na partida do Graves, a Cloud9 foi pega dentro da selva da EDG, foi expulsa por ali, a EDG venceu o começo da luta, e mesmo assim, se reorganizou e garantiu o abate, toda a pressão que a EDG poderia conseguir depois desse abate, não vai conseguir, porque a Cloud9 não deixou, o Mouse muito à frente, foi eliminado, o Jensei que tinha guardado o seu ultimate, usou de maneira corretíssima, 2 barra 0 para ele. E agora o Arauto vai ser eliminado, porque apesar de não ter sido o melhor Arauto, se duvidar, nem chega na torre, ainda assim, foi o que teve que fazer o Contorce, porque senão ia perder ali o buff. O grande foco ali, é que o teleporte do Mouse foi bom, e o time da Cloud9 passou a linha do teleporte, parecia que eles não iam continuar, quando o Impact deu a Corrida das Sombras para cima do Meiko e não acertou, porque o Meiko desviou muito bem, em cima da The Carry, que a gente vai ver aqui, já era, a Cloud9 estava muito avançada, muito à frente, sem controle, está aí, agora ou recua, ou pega essa Corrida das Sombras, como não pegou, não deu tempo de pegar o Abate em cima do Meiko, ele reiniciou, o Sneak foi totalmente boostado, porque ele estava silenciado, não podia dar flash, dentro do Cataclisma, preso, e aí tomou o ultimate do jogar, mas aí, foi o grande vacilo da EDG, tem que continuar, Sneak. Nossa, Scout, o que você está fazendo aí? Estava muito avançado, ainda tem ajuda do Smooth, que está tankando para ele, eles fizeram essa inversão, está chegando o Contrax, é só questão de tempo, quem vai ficar com o Abate? Chegou o Jason também, e eliminado pelo Contrax! Qualquer um que ficasse com o Abate, seria ótimo para a Cloud9, fica na mão do Graves, já está o Socutelo Negro, já está com três itens ali, contando com a bota, Scout vacila, sozinho, estava ali tentando empurrar, fazer o Split Push, com o seu Lucian, não conseguiu, e agora 20 segundos ainda morto, ganha mais espaço a Cloud9, vai dar vantagem no Ortobo, são 5 mil no momento, vai crescendo, Cloud9 vem jogando muito bem, e de novo a EDG não consegue jogar, exato, buscando a vice-liderança do grupo, e afundar de vez a equipe chinesa, lembrando, a EDG jogando em casa, e lembrando, a EDG fez o melhor jogo dela, contra a SKT, contra a HQ, a Cloud9 vai tomando um passeio, que tecnicamente, são os times mais fracos ali, do grupo, então a EDG vai deixando a desejar, e está aí, rotação, o Lucian fazendo split push, morre, o Impact fazendo split push, destrói a torre, aí não dá né, aí realmente a vantagem, vai só crescer para a Cloud9, enquanto isso, vamos aí vendo o controle, já em volta do Barão, muitos sentinelas, em torno do objetivo, já pode até ser cogitado, eliminando o Killer Love, por exemplo, eliminando dois alvos, que um deles também seja, o Caçador, e aí garantir o importante bloco, para acelerar o jogo, e até mesmo já buscar ali, a linha T2, enquanto isso falando, o Killer Love, mais uma vez, ele tem que recuar, como é forte o Graves, com o Turíbulo da Lulu, buffado, tudo bem que ele não tem, tantas balas ali, para aproveitar disso, mas é muito rápido, a velocidade que ele consegue chegar, e gastar essas duas balas, o time da EDG, larga a parte de cima da selva, e meio que ignora, que a Cloud9 estava por ali, agora vão ser fechados a Cloud9, olha agora o Contrax, o time de cima dele, o time do Shen, Killer Love perde muito a vida, quase foi eliminado, vem se aproximando o Mouse, agora ainda pode gastar no seu ultimate, ainda tenta se repostionar nos jogadores, agora da Cloud9, o Mouse já garante, a parte de cima do Contrax, ainda sai vivo o Killer Love, perde o caçador, agora a Cloud9, ainda assim, quem tem que correr, é a EDG. Estava muito a frente, o Impact foi obrigado, a segurar ali o Contrax, mas ele não tinha mais como escapar, tinha uma parede do Jar, uma parede do próprio jogo, ali do varão, e com isso, foi silenciado, e de novo, engolido o jogador do time da Cloud9, o abate dessa vez, ficou na mão do Mouse, é nesse ponto que a EDG tem que tentar, esse estilo de pick-off, com o seu controle de grupo, da rota inferior, o ultimate do Mouse, que é muito forte, o cataclisma do Killer Love também, e fora isso, eles vêm perdendo feio as trocas. Você vê a diferença agora, no controle de torres, de ouro, mesmo a EDG ganhando a luta, quem continua avançando é a Cloud9. E vê como a Cloud9 não se desespera, mesmo tendo dois jogadores de um lado, e outros, estava muito longe, a Lulu não conseguiu nem chegar, para ajudar, tem que silenciar, e o ultimate, a Lulu estava bem distante, o Jensen vai chegar agora, lutou com dois a menos a Cloud9. E o ponto legal que você tocou, as duas últimas lutas, que foram no mesmo lugar, as duas sem a Lulu. E ela faz a sua diferença, porque no momento que o Shota, indo para cima daquele alvo, que ele vai usar o ultimate, e acabar garantindo no abate, crescimento diferente. E aí acaba que o mouse tem que ficar, e aí, agora ult, não ult? Pode dar polimorph no mouse, e se não tiver usado o W, para bufar um dos carries, então tem o shield, é uma campinha bem completa, bem forte, o Smooth, também mérito da EDG, de aproveitar esse posicionamento, da Cloud9, enquanto a Cloud9 não tinha, o seu suporte ali no mapa. Nossa, conta tab ninja, quase a vida da Cloud9. E aí o Smooth foi para, botas reuniões, para realmente, spamar o escudo. A ideia é spamar o escudo, crescimento diferente, é usar o Turip, a função da Lulu, é usar o Turip. É o que ele precisa, o Zik também, deu a evolução, no escudo relicário, depois da quest, para ter ali o escudo, e deixar essa Zaya, ainda mais tanque, ainda mais segura, contra esse Shogar, vamos ver se ele faz ali, um pouco de resistência, vida, na verdade ele já fez, escolhedor e canhão, deve ir para mais um item, de ataque speed, então ficar de olho também, na Zaya, que vai crescendo bastante, e o Jensen, está 2 barra 0 barra 3, 3 grandes itens fortes, se ainda apertando o R, já vai machucar demais. E agora, mais um dragão, para a equipe da Cloud9, o segundo das nuvens, o próximo também, será das nuvens, resumindo, vai dominando completamente, o que tange o mapa, se tiver no mapa, é a Claudinari que está fazendo, quem sabe, um barão em PDG, possa ser o momento de uma virada. E assim, a Claudinari vem sendo superior, desde o draft, desde as escolhas, o grave, sabe, saindo do padrão, pegando um campeão diferente, o campeão que já foi, até no começo do ano, foi um grande campeão na selva, mas não está mais no seu momento, usando a situação, usando o pique na mão do Contract, dando a velocidade para o jogo, o Jensen não está de Ryzen, mas dessa vez, está conseguindo andar bastante pelo jogo, apareceu, as jogadas foram criadas em cima dele, dele no começo da partida, ele tem 100% de participação, ele e o Contract, então, Claudinari de novo, redondinha, ciente do que tem que fazer nesse Mundial. E assim, como você falou, a gente estava nas dúvidas com a Claudinari, porque na fase de entradas, foram jogos relativamente simples, inclusive na série melhor de 5, que só teve dificuldade no jogo 2 contra a Lion, agora que a fase de grupos, que os adversários são realmente muito fortes, por exemplo, a SKT, que o Diga, a gente está vendo uma Claudinari que sim, está jogando bem, está fazendo o jogo que precisa para ganhar, está controlando, envolvendo o adversário, estou gostando de ver de fato, como a Claudinari vem jogando. E mostra a grande potência dos três times do NA. A TSM é líder do grupo, não perdeu nenhuma partida, a Immortals perdeu uma partida, mas venceu da Fenerick, está 1 barra 1. Amanhã pega a Marines. Está bem posicionada, amanhã pega a Marines e pode ganhar, ficar 2-1. A Claudinari vencendo aqui, ficaria 2-1 também, mostrando que o NA veio esse ano, principalmente, seguro do que tem que fazer. E um ponto, se a Claudinari vencer e amanhã a Immortals ganha da Marines, não importa o resultado do outro jogo do grupo, a Immortals, no mínimo, é segundo colocado do grupo. Então você vê que realmente as equipes americanas, as SLS e a América do Norte, vão se destacando nessa edição. Claudinari que vem como seed 3, lembrando que o NA, nunca chegou na semifinal do Mundial. Não, cara, sempre partas de final. Desde que o Mundial mudou o formato, tirando a primeira edição em 2012, eles nunca chegaram na semifinal. É, só lá no começo, que a TSM acabou chegando, chegando no terceiro lugar, mas eram oito times, não tinham os times asiáticos e tudo mais. Contrax, deu de cara, ele viu. Olha só, o ultimate do VAR, segura agora, enquanto isso, Contrax vai ser lutado pelo Xenis, tenta virar de novo a luta, o Hakan tem que se reposicionar, o VAR já tá correndo. Assim, tinha, forçaram pelo menos o teammate do Xenis. Não, forçaram o teleporte do Mouse, o flash do Kelovi, o teammate do iBoy, o teammate do Make, que não serviu pra nada, ele usou pra correr. Não tô entendendo esse pick-off que a IDG quer dar, tendo um Xenis do outro lado, sendo que eles não têm dano pra dar esse pick-off, eles não têm o combo certo pra isso. Nossa, olha agora, Mouse, tá dando uma voltinha, meu filho. Enquanto isso, tenta sair, o dano em cima dele ainda não é muito grande, até porque não tá todo mundo batendo em cima do Xenis. Mas agora a Claudina aproveita que faz falta esses teammates para a equipe da IDG e pode levar ao objetivo, que é a Torre. Eles deixam o Minion com pouca vida ali, porque aí ele ativa a Torre e a Torre vai receber bastante dano. Agora, tiraram bastante vida dela, não foi o suficiente, mas o mundo de Minions chegando e agora sim podem tentar focar o Luciano do Scout ainda tá bem longe, chegando a Tier 2. E faz falta os Ultimates, sem os Ultimates, fica difícil de você contestar, porque, ah, vamos defender a Torre, vamos iniciar a luta, iniciar com o Q, se não tem ult, né? Então fica difícil de competir. Com a Atissa Claudina, ele tem todos os ultimates tirando o Xenis, mas o Xenis já tá aqui. Nossa, pegou a Torre em todo mundo. Pegou, pegou mesmo e vai iniciar. Instantaneamente, Double Kill, Triple Kill, nas mãos do Jensen. A Claudina consegue uma luta maravilhosa, o Scout ainda sai vivo, mas a Claudina pode rumo ao varão. Palmas para o Jensen, um atordoar incrível em três jogadores. O Impact teve um tempo de reação muito bom, o Tobacco em seguida. Flash atordoar nos três para dar todo o combo e o Jensen garantir um Triple Kill. Com isso, vão para o varão encaminhando a partida. A Claudina está gigante para cima da EDG. Olha, o jogo já estava na mão. Agora, então, nem se fala. Agora é para realmente tentar trazer essa vitória para a Claudina, para a Claudina, tentar tornar aí, como a gente falou, a América do Norte poderosíssima nessa primeira semana de Mundial. Enquanto isso, primeira semana de fase de grupos, evidentemente. Enquanto isso, a EDG parece que vai amargar mais uma demanda. Agora, olha o atordoar. Vai chegar ali nos três e aí o Impact. Flash, corrida da Sombra para não dar tempo e ter um combo. W, Q de novo, instantaneamente Double Kill, Ultimate. Ele ainda vai atrás com o Flash Q para eliminar e pegar o Triple Kill e aí depois é obrigado a correr. O Scout está tão fraco que ele não tem dano para matar o Jensen dentro da sua base. O Jensen tomou dois hits da torre, usou o Coral e saiu vivo. Olha, mas isso quer dizer que se o Mouse tivesse queda era capaz de ter tentado GG a Claudina. Tudo bem, pelo safe é muito melhor fazer o Barão e depois acabar o jogo, mas só sobrando o Scout que é um uso, não sei se ele seria o suficiente para segurar aí a partida. Fato é, Claudinaio foi para o Barão, conseguiu agora um importante objetivo no Ouro, já ultrapassa os 10 mil, domina completamente a partida e pode agora levar toda a linha T2 da Claudinaio. Aliás, toda a linha não, porque só sobrou uma torre e aí sim depois partir para a base do adversário. E vai se consolidando com a segunda força desse grupo, o time da Claudinaio por vencer bem a HQ, vencer bem a IDG. A HQ hoje, tudo bem, deu problemas para a SKT, mostrou que está forte, mostrou que pode fazer grandes jogos ainda nessa fase de grupos, não está descartada, mas a IDG vai precisar de uma run, de um milagre aí, não milagre, mas uma run muito boa, porque vai sair 0-3. Semana que vem tem que jogar o que não jogou. E precisa ganhar os três jogos, precisa ganhar da SKT, precisa ganhar da Claudinaio, precisa ganhar da HQ. É esse problema, ganhar da SKT aqui, tudo bem, no jogo contra ele, foi até bom, a IDG teve o domínio da partida. O melhor jogo da IDG até agora. Exato, só que a SKT é a SKT, virou um jogo Claudinaio agora aproveita, concentra seus esforços na rota do meio, apesar de que o Impact está na rota inferior. A onda do topo precisa ser empurrada, por isso que o Sneak já está indo para lá. E aí sim, se não criar um 1-3-1, pelo menos criar um 4, mas com todas as rotas empurrando. Sim, tentar manter o controle do mapa, porque vai dividir a IDG, e a IDG já está muito fraca. A dividida fica ainda mais fraca, o Contract está subindo, o foco é na Tier 2 na rota superior, o Impact está lá limpando, levantando sozinho, o Impact está 17, o Mouse 15. Contract está 15, o Clear Love 12, são 3 níveis atrás. Está muito fraca a IDG. E mais uma vez, a gente não viu o Clear Love no jogo. Não. Mas a gente comentou, no Mundial, quando tinha no Mundial, algo acontece que o Clear Love não consegue ser impactante como ele é na LPL. Sempre que lembrando, a IDG é a atual campeã chinesa, a atual campeã da LPL. Eu diria que a gente não viu a IDG nesse jogo, tovoco. Precisava de muito mais ação da rota inferior cedo no jogo, o iBoy e o Meiko level 6 tem um combo muito forte, não fizeram nada, e está aí, 2x1 no bot, e ninguém consegue matar. Exato, e ele vai ganhar tempo. E aí o que acontece? Está caindo a base. Está caindo a base agora, BDG. Super Minions na rota superior, vale a pena a troca. É uma troca que a Cloud9 estava bem segura de fazer, como você disse. Vão ser dois jogadores, vão pegar um abate, mais um stack para o Mouse, beleza. Inibidor, Super Minions, pressão natural de mapa, ainda tem um minuto do Barão. Esse minuto final dá para reorganizar as outras rotas, reorganizar a empurrada desses Minions do meio, controlar a onda de Minions e a Wave, e com isso, chegar próximo a tier 3, tanto do meio quanto do bot. E até mesmo se quiser fazer o próximo dragão, controlar ainda mais um importante objetivo, apesar de que a EDG já está correndo para lá, pelo menos garantir um buff, tudo bem que 3 ainda são muito poderosos, caso tenhamos um ancião na partida para a Cloud9, mas ainda assim, tem objetivo, não tem nada para fazer, é partir para o dragão. Esse bônus do dragão das lúmãs é um efeito psicológico para a EDG, olha, pegamos o nosso primeiro dragão, vamos que dá, estamos chegando, estamos segurando no jogo, é mais um bônus psicológico, mesmo do que muito efetivo, porque a EDG não tem mais nem lugar para sair do mapa, para andar, eles estão presos na sua base, então a velocidade de movimento a mais fora de combate que eles vão receber é praticamente nula. Enquanto isso, voltando para a base dos jogadores da Cloud9, aproveitando ainda o restante do buff do barão, principalmente o Contracts, que ainda estava com o buff, sendo o caçador, e agora sim, Cloud9 se concentra, foca de novo em levar a rota do meio em rota inferior, lembrando que já voltou a vida do Impact, daqui a pouquinho vai ter a placa gargolítica, e aí sim terá 100% do poder aí aqui da Cloud9. Dos feitiços, todos nesse momento podem ser utilizados. É, você percebe que o Impact... Desculpa, o Jensen e o Contracts quase estão voltando o Flash, mas até a hora da luta vai ter. E o Impact News usou o Flash ali, para tentar ficar vivo. Ele tudo bem, ele falou, não, vamos morrer mesmo, só vou enrolar o máximo possível, usar a placa aqui, ficar com um trilhão de HP, e aí quando eu morrer vocês levam... Um trilhão? É, um trilhão de HP, o Shain fica gigante. E aí, leva o inibidor do topo. E agora, quem segura lá o topo? Para limpar o Super Minion, vai ter que ser um dos ADs, principalmente o Scout, acredito eu, porque é muito fácil, mas tranquilo para o AD Carry dar os ataques básicos e limpar esses Super Minions. Está chegando a onda de Minions tacada lá no topo, quem está indo lá é o Maus. Exato, está indo o Maus, só que é perigoso, porque a Cloud9 pode ainda assim levar o restante da base da EDG. O jogo vai cada vez ficando mais definido para a Cloud9. Olha a velocidade, cai, mas é incessão. Foram para cima, tenta um combo combo agora, pelo menos eliminaram um alvo, mas todo mundo, a Cloud9 ainda está vivo, o Jace agora sim, neutralizado na partida, o Zeke ainda tenta virar, o Scout está muito na frente, gasta o flash defensivo para trás, tenta sobreviver, sai todo mundo vivo da EDG, mas a Cloud9 não quer parar. Foi um bom engage do time da EDG, mesmo assim a base inteira está sendo destruída pelos Super Minions, o topo pelos Minions do bot, e a Cloud9 mesmo perdendo a luta, consegue vencer o objetivo. E agora é perigo, exato, o Maus tinha com mais velocidade de movimento, agora sim já tiraram dele, enquanto isso ele pode ser o alvo, situação complicada, o Maus vai perdendo muita vida, foi para cima o Impact, acabou se equivocando na corrida das sombras, ainda assim pode garantir eliminação, o Krelov quase caiu, finalmente eliminado o Maus, a Cloud9 mesmo com um jogador a menos, vai ganhando a luta, foi para cima de novo agora com o Trex, o dano do iBoy é grande, ele tenta se proteger agora, teve escudo da Lulu, tenta perseguir São Scout, e vão sobreviver os jogadores da Cloud9. O Impact se consegue acertar aquela corrida das sombras, facilitaria tudo para o time da Cloud9, poderia até acabar o jogo, mesmo assim, a Cloud9 que perdeu o começo da luta, expulsou a EDG, eliminou o Maus mais uma vez, e deixou o inimidor da rota inferior exposto, a Cloud9 vai para a base, e daqui a 50 segundos tem Barão de novo, o mapa está inteiro controlado por eles, então seria muito mais fácil pegar esse Barão, e aí sim terminar o jogo. Nossa, interessante que o Sneak está com os dois feitiços ainda, teve a luta inteira, só que porque... Ele não usou o ult, ele não foi o alvo, o alvo foi o Jensen, até digo que foi um bom alvo, porque o Jensen tem um dano realmente muito grande no momento. O Jensen pode burstar qualquer um desses jogadores, presta atenção no Sneak, não só nessa como na outra, ele fica batendo, ele fica bem posicionado, ele está forte, ele está causando bastante dano, tentando colocar o máximo de penas possíveis atrás do time da EDG, e ele vai para o caminho de frente, porque ele sabe que está todo mundo com pouca vida, e aí de novo, é ele que vai criar, é ele que vai atrás, vai bater no Clear Lobby agora pelo lado, vai bater no mouse, olha como ele vai para cima do mouse, ele não tem medo, desvia da ruptura, vai atrás, trava o mouse com as penas, é a referência de dano que está viva ainda, e aí o Impact acabou errando, e olha o Sneak aqui pelo lado, vai atrás do Clear Lobby, vai atrás do Meiko, por pouco não mata um, vai na troca com o iBoy, então quando perde a primeira referência, que é a Syndra, o Sneak tem que chamar a responsa. É, só que agora faz falta o TP, a gente está no ao vivo com o Barão, o Barão agora fica para a Cloud9, porque não tem nem TP para chegar nesse momento, o show para tentar pelo menos roubar, nossa o Barão ficou ainda nas mãos do Sneak, mas ainda assim, a Cloud9 garante o buff pela segunda vez. É, boa corrida das sombras do Impact, ele travou ali o Clear Lobby logo que ele chegou, então não teve como ele entrar para tentar o roubo com o golpear, mas o Contrax está 17, o Clear Lobby está 14, aos 36 minutos, o Clear Lobby parece que ficou ao E e voltou para o jogo agora, 14, ele está no nível do Meiko. Ele está tentando voltar até agora, eu diria, está realmente um jogo muito complicado para o Clear Lobby, a gente, nossa, a litemização, a diferença é brutal. Está full build quase, tem só um slot ali que está com uma sentinela, enquanto isso, o Clear Lobby ainda faltam dois grandes itens. Nick vai batendo, vai limpando, vai fazendo a linha, Cloud9 vai destruir os três inibidores, não, voltou do topo. Voltou, mas tem o Super Minion lá agora, batendo naquele inibidor, então pode se direcionar logo para a rota superior, enquanto isso, o inibidor da rota inferior também destruído, Cloud9 vai completando o serviço, vai levando a base inteira da EDG, e daqui a pouquinho está aí, tem o Super Minion inclusive na rota superior, e agora pode levar o terceiro inibidor, e praticamente sacramentar aí a sua vitória. Agora é só esperar a pressão natural dos Minions, quando juntar três ali ondas, olha o impact foi, desgado. Foi, mas daquele jeito né, ele usa ali a sua espada, e simplesmente não sofre dano. Ele foi sem gastar nada, mesmo que ele não tinha o Flash, mas se pega, pode dar um follow up, e a Cloud9 tenta eliminar o Scout ali principalmente. Chegam os Super Minion do meio, chegam os do bot também, os do topo estão chegando, e a Cloud9 vai com tudo, fechando a EDG. Chegou no ponto, que não tem muito o que fazer, os Minions vão acabar com o jogo, claro, com o Buff do Barão. Ele agora, iniciação no Scout, ele perde muito o HP, que recebe a proteção, ainda tenta sobreviver, o Zink vai pra cima agora do Mauser, utiliza a placa gargolítica, vai descendo a redenção, já cai a primeira toga do Nexus, a Cloud9, vai pra vencer, dominando completamente a EDG, levando as 11 togs da partida, dominando também no ouro, dominando nos abates, nos dragões, enquanto isso a EDG é guerreira, tenta se segurar no desespero, vai pra cima agora o Meiko, tenta aquela luta milagrosa, não garante as eliminações, na verdade quem morre é o Meiko, cai na sequência o Krelove, o Scout também é eliminado, só perdeu o Impact agora a Cloud9, vai pra cima do Mauser, tenta ainda mais uma eliminação na luta, mas nem precisa, o Nexus está exposto, a Cloud9 vai dormir, vice-líder do grupo, Cloud9 mostrando ao mundo, o poder da América do Norte, da LCS norte-americana, garante uma linda vitória, pra cima da EDG, controlada do draft, ao fim do jogo. É meus caros, realmente, Cloud9 jogando demais, e a EDG, não sei se você concorda comigo, mas nem precisa dos jogos de amanhã, nessa primeira semana, a grande decepção é a EDG. É, de certa forma sim, acredito que tem outras decepções, aí também, tem outro time jogando bem mal, o exemplo da Flash Wolves, também está me decepcionando bastante, mas realmente a EDG está em um underperform, muito grande, o Clear Love não apareceu nos jogos, o time não está conseguindo se estruturar, os drafts deles estão muito baseados, em cima desse Lucian do Scout, que, como o próprio Tichinha falou durante o jogo, você ter dois atiradores com curto alcance, não é o ideal, você precisa ter alguém pra conseguir, fazer o outro lado, ter outras formas de dano, tanto é, que teve uma luta, que a Claudinei estava chegando na base da EDG, que veio um belo engage do Hakan, do Meiko, e não teve o dano, não teve o acompanhamento que teve ontem da SKT, porque tinha o Moriana, tinha um tweet pra dar dano, nessa composição não tinha dano pra causar. 850 de range de tweet com nada, nossa, e a Yoriana trazendo, ganhando tempo, mais controle de grupo e etc. Bom, vamos para os melhores momentos da partida, que encerrou esse terceiro dia da fase dos gols do Mundial, e aí vamos ter, provavelmente até aquele momento que o GSTV falou, teve uma ótima iniciação do Meiko, mas cadê o dano, cadê os campeões? É, é a luta que a EDG deve ter visto, 50 do nosso, gente, por que a gente não é SKT, não faz igual a ele, você mata todo mundo? Não tinha composição. Aí o primeiro momento, onde parece que a EDG esquece do Shen, não soube jogar em volta do Shen, o jogo inteiro, tiveram problemas em tentar abursar alguém, faltou a pouco que o Shen, com a sua ultimate, salvar um aliado, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né, o time da EDG não é um campeão que está tão fora assim do meta, aí um belo atordoar do Jensen, pegando três jogadores ali, todos juntinhos, pra pegar também a corrida das sombras, aí o Jensen define o jogo. Até então, ainda dava um pouco pra EDG voltar. Nesse ponto, agora que é aquela luta da iniciação, se fosse SKT, se tivesse uma composição legal, até dava, porque pegou três jogadores ali na frente, pegou quem precisava, o Shen tava chegando, na verdade pegou dois, o Shen tava chegando, e não conseguiu matar ninguém, demorou muito pra morrer. O Jensen, enquanto você demora pra matar uma cinta, ela ainda atrapalha a luta, ainda faz alguma coisa, todo mundo saiu com pouca vida, o Sneak deu bastante dano, e aí eles rotam pra rota inferior, conseguem levar uma torre, e agora é o momento onde, de novo, com muita pressão, o time da Cloud9 vai pra cima. o Impact erra por pouco time, da Corrida das Sombras com o Flash, não consegue parar ninguém, mas isso só atrasa um pouquinho o jogo, não muda o rumo da partida. Mesmo errando dá certo, sabe? Isso é tão forte, num momento tão bom do jogo, da equipe, dos campeões, que você erra e dá certo. E aí acaba o jogo. Esperar o barão, levar os três inibidores, e aí na inércia, os Minions levariam, mas claro, o EDG inicia, precisa iniciar, não dá pra perder, vendo os Minions quebrarem a sua base, só que a diferença de ouro, a diferença de itemização, de nível, era muito grande, impossível eles vencerem essa luta, acabam perdendo, e amargam esse 0-3, então a gente fecha o grupo A, com uma equipe 0-3, pode acontecer de não ter ninguém 0-3, mas a EDG fechando em último nesse grupo. E contra a partida do NA, conseguindo jogar muito bem. Não, demais, acho que as três equipes do NA, vieram mostrando que está um nível muito alto, vamos ver a Immortals ainda amanhã, jogando contra a Marines, vai ser um jogo bem complicado, se a Marines não resolver inventar, igual fez contra a Longju, mas vai ser um jogo bem complicado, e a Cloud9 está me surpreendendo, o nível da Cloud9 é muito bom. Muito bom, de fato, mas é isso aí então, obrigado de STV, obrigado meu caro amigo, a gente volta para a China agora, e é Doss, realmente, Cloud9 jogando muito bem, se provou, não foi só a fase de entradas, enquanto que a EDG ainda não venceu.